Olá rapaziada, voltando aqui com Mafia, meu irmão. Esse jogo está sendo punitivo para mim pra caramba. Vou pegar um carro aqui mesmo. Boa noite, Vincenzo. Não entendi porra nenhuma, vai dar outra arma. Hoje eu estou fazendo uma pequena armada, então eu preciso de algo para um trabalho quieto. Tommy, um bom antigo bat vai fazer o trecho. Eu preciso de alguém em cima da cabeça, por um tempo. Para estar no lado seguro. Eu vou manter os meus dedos cruzados. Obrigado, Vincenzo. O que é isso, velho? Uma arma de iniciante, velho. Olha pra mim que está andando blindão já. Olha a esquina. Mano, olha onde é a esquina. Lá do outro lado do Abreu, velho. Não estava com queira até a esquina. Não estava com queira, mas deu certo. Exato com queira. Não estava com um dos torres mais carascerais. Tem час de avião, velho, velho. No meu lugar não estava com a esquina de fio. Não estava com um dos torres mais caras. Ninguém viu o que é a polícia. A polícia está em dúvida. Boa, policial. Isso aí. Show de bola. Bom trabalho, policial. Isso aí, policial. Mete o bronca nente. Está procurando. Está procurando. Olhou, olhou. E aí, policial. Boa noite. Boa noite. Está armado. Brabo. Isso é um cara de brabo. Gordinho, brabo. Bateu no carro. Eu não vi nada, policial. Cheguei aqui, o carro estava aí. O cara evadiu. Não sei não. O pessoal está meio nervoso. Ele está tremendo. Ele está tremendo. Você viu alguma coisa, campeão? Não pode. E aí, obrigado. Vamos indo. Vamos lá. Então, aonde vamos indo? Então, você pode abrir qualquer seguro no país, certo? Você pode abrir ele, Salvatore? Eu vou tentar, Chief. Leve a evidência que iria complicar essa lírica e você pode ordenar. Ah, tá. Espera aí. Espera aí, meu. Magabundo armado pra caramba. O que está rolando, entendeu? Já está me vendo. Como assim, mano? Cadê aí, coxão? Caralho, é muito tiro pra matar um cara, velho. Tipo assim... Surreal, velho. Ah, vai tomar tiro, ó. Não tem como não, cara. O cara cola contigo, velho. Caralho, sacanagem não. O jogo é muito filho da puta, né? Ele te dá uma pistola e um taco em geral de 12. Vai tomar no cu, velho. Cadê o cuzão do cara? Vem pra cá, otário. Espera aí. Fica aí, tá? Uhopo! Ah, hã? Eu vou fazer paintball. Oh, ah, oh! Ah! Ah! Ah, ah, ah! Uhul. É muito tiro para poder acertar e matar o cara, velho. Mano, a moralzinha. Tem como não, cara. O cara dá um tiro e os caras estão vindo de lá da cara do cacete. Por que eu posso fazer exatamente o que eu te digo? O cara meteu o tiro do mato, velho. Isso é louco, mano. Mano, não dá pra matar os caras, velho. Não dá, mano. Tá até raiva essa porra. Não dá pra matar os caras, velho. Porra, eu tô abaixado, mano. Não, nunca. Sim... Porra. Ele é vindo. Mano, não dá pra matar. Não acerta, cara. Não acerta. Irritante pra caralho esse jogo. Na moral, o troco de tiro dele é muito ruim, mano. Não acerta, cara. Não acerta, cara. Não acerta. Não acerta. Não acerta. Não acerta. Espera aqui. Não acerta. Não acerta. Não acerta. Não acerta. Não acerta. Não acerta... Não acerta. Não acerta. Não acerta. Acerta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.